Só poderá ter micro-ônibus nas linhas em que for comprovado de que não há possibilidade de ter um ônibus normal passando. A linha Vilela Conquista passa por algum trecho que tem impedimento de um ônibus convencional? Não, mas tem micro-ônibus. A linha do Morada do Porto tem algum impedimento de ter um ônibus convencional? Não, mas tem micro-ônibus. E a lei diz que só poderá ter micro-ônibus onde não puder comprovadamente ter um ônibus convencional. E nós estamos cheios de linhas onde é possível ter um ônibus convencional com micro-ônibus. Por isso, as pessoas estão andando no ônibus mais lotado ainda e mais tempo no ponto de ônibus. Mas aí vem outro detalhe. A lei também diz, da lei orgânica do município, de que só poderá ter motorista sem cobrador nos ônibus que forem micro-ônibus. E não poderá ter mais que 32 cadeiras. Os sete ônibus novos, por exemplo, da via São Miguel, que chegaram e estão rodando sem cobrador, todos têm mais de 32 cadeiras e todos estão com motorista sem cobrador e não têm bilhetagem 100% eletrônica. Então, a gente precisa saber, o prefeito disse aqui na questão da demissão dos funcionários públicos, de que tem que cumprir a lei. Então, ou ele cumpre lei ou ele não cumpre lei. Senão vai estar brincando e usando dois pesos, duas medidas o tempo todo. E aí, a gente precisa também, nesta casa, dar a pressão da fiscalização, quais são as linhas que estão com micro-ônibus, quais são os ônibus que estão sem cobrador, com mais de 32 cadeiras, e fazer com que a emenda do vereador Eri, que a Comissão de Justiça já relatou, venha para esse plenário para a gente definir o impedimento de ter motorista fazendo o papel de cobrador. E repito, o processo natural em todas as cidades do país é para que realmente não tenha o cobrador, depois que tiver bilhetagem 100% eletrônica. Enquanto houver necessidade de ter o dinheiro sendo pago no ônibus, tem que ter o cobrador, porque senão o motorista vai estar pondo em risco com sua saúde, a vida de quem ele está conduzindo, e o Código Brasileiro de Trânsito diz que a gente não pode estar com as mãos fora do volante, não pode estar fazendo outra atividade enquanto a gente está dirigindo. Então, diante desses fatos, a gente precisa ter uma clareza do governo, para além do que vai ser apresentado aqui sobre a proposta da dinâmica dos terminais de interligação, como é que será a relação com as empresas, porque a Via Metro já está com o contrato vencido desde outubro de 2018, o prefeito está, inclusive, colocando-se em risco de mais uma improbidade administrativa por conta dele estar pagando com recurso público para uma empresa que está com o contrato vencido. E aí eu vou dizer aqui, não é nem pedalada, uma fraude que é feita, eu pedi para uma pessoa ao comprar, passe estudantil, de que pedisse a nota fiscal, na nota fiscal não vem recolhimento de ISS. Na nota fiscal, de que a Prefeitura paga pelo vale transporte dos servidores da Prefeitura, não tem recolhimento de ISS. Por isso que os processos administrativos que estão no tributo, provocado por meus requerimentos, mostrando de que havia uma irregularidade no imposto entre a planilha que a empresa apresenta e o ISS recolhido, e o prefeito e as empresas estão correndo risco de sofrerem as penalidades da Lei Federal de Crime Fiscal. E aí a gente precisa saber, vale a pena o prefeito fazer de tamanho fechar de olhos para estar de mãos dadas com os empresários, enquanto o erário público está sendo prejudicado, e enquanto as pessoas estão sofrendo? E por fim, seu presidente... Ok, vereador. Por fim, para finalizar, o prédio do município, que é ali cedido para o sítio e vender os vales de transporte, não paga um real de aluguel, e é um patrimônio do município, enquanto o município paga milhões de aluguel em vários lugares por aí na cidade. Ok, vereador. Tempo de metal de dez minutos, vereador Lucas Paiva. Vereador Luiz Carlos, escuta. Vereador Gil Gomes. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde, companheiros, parcela da sociedade. Boa tarde a todos. O que me traz na tribuna da casa nesta tarde é para dar ênfase, para destacar a Universidade Estadual de Santa Cruz, que é um orgulho de todos nós. A Universidade Estadual de Santa Cruz passou a integrar um dos principais ranks universitários do mundo. Então, a nossa UESC, uma instituição ilhaense, está entre as principais universidades do mundo. Isso é motivo de alegria e de orgulho para todos nós ilhaenses. Para este ranking global, são levados em conta indicadores de ensino e pesquisa, além de citações, visão internacional e transferência de conhecimento. O ranking deste ano avaliou 1.396 universidades de 92 países, e a UESC está entre as melhores universidades do mundo. Gente, precisamos valorizar essas coisas, vereador Tassísio. O senhor que morava ali no Salobrinho, daquele bairro, e a gente vê aquela instituição crescendo, a gente vê aquela instituição levando fronteiras da nossa Ilhéus mundialmente, porque no momento que a UESC se destaca internacionalmente, está levando o nome de Ilhéus. E isso nós precisamos, vereador Roque, valorizar, precisamos pontuar, precisamos abraçar essa instituição que pertence a todos nós. Também, senhor presidente, eu quero nesta tarde aqui votar a cobrar uma posição do governo do Estado em relação à maternidade. O Hospital Neonatal, porque foi feito um acordo, é uma contrapartida do Estado para que o regional fosse transferido para o Costa do Cacau. E nós estamos esperando isso há quase dois anos. Tem três meses que o secretário nos garantiu, tem três meses que ele disse que a licitação saiu. Mas nós aqui, que temos esse papel da provocação, temos esse papel de incomodar, porque a política que não incomoda, ela não colhe frutos. Nós estamos aqui nesta tarde provocando o secretário de saúde do Estado, provocando o governo, o governador da Bahia, que eu digo sempre, nós não podemos dizer que Rui Costa não tem dado uma assistência a Ilhéus. Tem. Nós não podemos dizer que Rui Costa não tem feito por Ilhéus. Tem. Mas eu espero muito mais. Eu espero muito mais com as coisas básicas, com as coisas simples. Há exemplo da maternidade. Há exemplo do retorno das cargas pelo porto de Ilhéus que foram arrancadas sorrateiramente. E não houve uma reação da política de Ilhéus. É por isso que eu digo, quando a política não reage, não tem resultado. Arrancaram as nossas cargas, fecharam o moinho, tiraram 40 empresas do polo de informática. Assistimos tudo isso de camarote. Assistimos tudo isso numa boa. Assistimos isso como se fosse o fazendeiro sentado na varanda da sua casa, vendo o lobo devorar a sua ovelha. É assim que nós nos comportamos com as coisas de Ilhéus. E o governador prometeu, e o secretário prometeu, vinheram, fizeram reuniões, concederam entrevista de rádio, e etc. E até agora nada. Nós precisamos tirar isso do papel. Até porque há uma carência. Até porque há uma necessidade do hospital neonatal aqui no nosso município. Companheiro Pastor Matos falou aqui da caminhada Vem Porto Sul na próxima sexta-feira. Uma caminhada que terá início lá no Malhado, se estendendo até a Catedral. Muito bem. O governo municipal que está organizando esta caminhada. Essa história do Porto Sul eu conheço há 11 anos. Quando se iniciou. Eu estou no processo debatendo o assunto há 11 anos. E até agora, sinceramente, eu não acredito muito nesse negócio. E nesses 11 anos os meus questionamentos não tiveram resposta. Então, por exemplo, o que é mesmo que nós vamos ter? O que é que ele vai ganhar com o Porto Sul? Aqui não é posição de quem está contrariamente, não. Vai ser bom para ele? Ótimo. Mas eu estou fazendo perguntas daquilo que nós dissemos. Vai ser bom, vai ser o progresso, vai ser o avanço, vai gerar empregos. Quantos empregos serão gerados? Quantos? Quanto Ilhéus vai arrecadar com esse projeto? Quantos anos esse projeto perdurará? As pessoas que afirmam, eu pergunto, tem conhecimento da lei Candir? Sabem o que significa isso? E aí, dentro desse contexto, o impacto ambiental vai compensar? Olha só. Alô, eu não estou dizendo que não é necessário. Eu não estou dizendo que não tem que ser. Eu estou apenas fazendo questionamentos, perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. E aí, a gente precisa ter essas informações, porque mesmo nem nas audiências públicas nós tivemos respostas convincentes. agora, vai ser bom para Ilhéus? Vai gerar emprego? Vai gerar renda? Que venha. Que venha. Eu poderia até participar da caminhada sexta-feira. Estou pensando. Até porque eu não tenho nada contra. Eu apenas estou fazendo questionamentos. Nós vamos rasgar uma APA. Nós vamos rasgar uma APA. Olha que o mundo todo está focado na recuperação ambiental. O mundo todo. E alguns países, algumas cidades estão ganhando dinheiro com geração de emprego e renda por meio do turismo com o meio ambiente. E aqui a gente precisa ter essas informações. Está na hora, inclusive, da gente provocar uma nova audiência aqui na Câmara com o pessoal da BAMIM, da Bahia Mineração. Vamos conversar. Nós não estamos aqui demonizando a Bahia Mineração, de jeito nenhum. Se é bom que venha. Agora é preciso dar resposta. É preciso que nós tenhamos conhecimento daquilo que vai ser. Muito obrigado, seu presidente. Ok, vereador. Pelo tempo regimental de três minutos, pastor Matos. Dez minutos. Querendo reduzir, né, pastor?